De acordo com o meu Relógio Mágico, sim Hoje é quinta-feira Relógio Com J Relógio Não seria relógio Relógio Não, podia ser relógio Não, verdade Ou JHO também Relógio Não tem JOTO Meu Deus Muito ruim Esses vídeos tem os melhores primeiros momentos Beleza rapaziada Estamos aqui com mais um vídeo Nesta quinta-feira maravilhosa Se tudo der certo, se Deus quiser E ele vai te querer Arceus, você vai querer Então é isso, estamos aqui com o Kaká Que já falou amém antes de eu chamar ele Chato pra caramba, essa verdade é grotinho Eu só tenho a concordar Podemos progredir na jornada Não, fica aí atrás, eu estou andando Que é isso, cara Lembrando que ligamos o Xpin Share De um episódio pra outro Então, por isso que eu estou com o nosso Famigerado Tu Ligão, velho Ligão, maneiro Ligão É quando você Eu ia fazer uma piada muito merda Ainda bem que você parou Eu não precisei falar nada Vambora, time Eu tirei a Katara da equipe Por um momento Pra poder a gente treinar o Estevão Falando na Katara Ou ela aí É, pois é Ela passou pra mim também Olha ela aí Olha ela aí Olha ela aí Eu, a gente e eu Em caso, né Que você tem Precisa botar a Katara de volta na equipe Porque A gente precisa de Surf Eu não tenho Surf Então a gente precisa de Surf Não sei se precisa Pra pegar os itens Ah, que item Ah, eu tô com medo Uh, Tenderbolt na chuva Adoro Porém ela aumentou A special effects dela É Não adoro mais É a batalha contra o Arbok? É É, eu tô aqui há um bom tempo Obrigado, Arbok A sorte é que usou Swallow ao invés de Spear Up Então ela só recuperou a vida toda Ela usou os dois Ó Que isso? Gamer Vou ter que trazer você Porque eu não tenho um pouco de água Ó, Vinícius Você tá muito inteligente nessa série Eu tô Chocado Eu sou um cara inteligente Não duvido Não duvido Nunca duvide da capacidade De seus amigos de Ferrari em vocês Tá, gente? Lembre-se disso Isso Goliath Acabei de lembrar do Das Berries Pô, a Berry foi, mano Gênio apenas Foi jogada gamer Jogada gamer Realmente Se ela fosse gasta durante o ginásio Seria engraçado Mais engraçado ainda Eu nem coloquei Nos que eu coloquei a Berry Eu nem coloquei em campo Foi inteligente Foi a jogada Ih, mano Isso aqui não ficou legal, não O quê? Eu na poça E o cara vem falar comigo Não, não, não É, também Você tá jogando na minha Olhando pra minha tela? Sim Ah, tá Tudo bem Gumi Eu queria usar um gumi Eu tenho Mas eu Na verdade Eu Você ouviu isso? Tudo bem, cara? O microfone fez assim Ele caiu só Só deu a cara Decidinha Nossa, Dragon Rage Vai ser super legal Pra mim agora Quem aprendeu Dragon Rage? Charmander Charmander Que agora é um Charmeleon Charmander Charmander Charmeleon Charmeleon Mano Muito triste Que o Charmeleon Não muda nada Não muda nada Ele ficou um pouquinho Mais puxado pro laranja Eu Laranja Ah, ele era pra ser Mais vermelho, né? Se a gente lembra Da do Passado ele era Bem mais vermelho, não era? Era É Essas são as coisas que Eles foram perdendo E eu fico triste Sei lá, tipo Desde que começou 3D Não é tão Tão legalzinho Era mais bonito antes Saudades de Sprites Vini, qual a melhor geração Visual pra você? Os Pokémon Em batalha Pô, Sinon me pega bastante O Nova me pega bastante Até mesmo o XY também O Vini me convenceu Que O Vino me convenceu Viniu Bendex Viniu O Viniu Me convenceu que FireRed também é muito bom Os Sprites FireRed realmente São legalzinhos O de costas De frente É Eu acho que Na verdade Pra você Você prefere Emerald A FireRed Em questão de Sprite Visual FireRed O Emerald tem O pior Ratatá Da história Única e exclusivamente Por causa disso É O Ratatá O PJ Nossa Que vontade de dar um soco Na minha cabeça Quando eu vejo eles Específico Cara O que? Você foi predicado Aqui? Mano Ah não Me diz que tem como Eu sair dessa casa Assombrada aqui Não Ah tem que fazer Mas me conta aí Você já viu a história Dessa casa assombrada? Nunca parei pra ler Era uma noite fria As luzes Se apagaram da casa A gente escutou Um barulho na cozinha Quando a gente Chegou lá Todas as luzes Estavam desligadas E um som muito alto Veio de lá Quando encontramos Um homem de costas Andando pelo corredor Quando a gente viu Ele estava passando Manteiga no pão Era uma noite A pegada É essa pegada Tá ligado? Aham Mas não é passando Manteiga no pão Não dê dinheiro não Vai cagar no mato Puta história bosta Minha tia contava Essa história Quando eu tinha seis anos Ontem? À tarde Mais ou menos Às duas da tarde Ah sim Ah por isso que a gente Não gravou ontem Faz sentido Sim Tudo bem Aceitável Volte sempre O Toxic Ó Eu Na verdade Eu não vou nem arriscar Falar de quem é a música Toxic Porque eu esqueci De quem é a música Ariana Grande Você gosta de Ariana Grande? Sei lá Eu nunca Sei lá Mano Ariana Grande Nicki Minaj Cardi B Nunca parei pra ficar Vamos ver a Vamos ver a Discografia Estiver tocando Tem umas músicas maneiras Estiver tocando E eu estiver na batida Estiver no momento Hoje mesmo Eu fico o dia inteiro Estou escutando sertanejo Né mano Estava escutando Daniel Muito bom Digo esse passagem E era eu Os nomes Os nomes vão ficando Cada vez mais simples Agora é Daniel Não Mas o Daniel Mas o Daniel é mais antigo Do que todo mundo Ah Não sabia Quem é Daniel? Pô Daniel Ele cantava com o João Paulo Em 98 Se não me engano João Paulo morreu Mano Que isso Tem toda uma Como é que é o nome? É Malore do Brasil Que eu não conheço Cara Tem uma música do Daniel Que eu tenho certeza Que você conhece Mas mano Me fugiu a cabeça É É o nome da música Ó Caramba Qual que será Que é a mais Não Agora eu fiquei intrigado Pra saber qual que é a música Mais famosa do Daniel Eu não conheço músicas Eu vou pesquisar No Google Ah Eu vou te passar no Versus Não pode Risos Mas tem o Repel Eu comprei Repel Não aguento mais Encontrar bicho Sério Estou apaixonado Ah sim Essa eu conheço E esse amor É tão grande Quem canta isso? Essa eu conheço Por causa do comercial Menino da porteira Se não me engano Ele fez o filme Manja Menino da porteira? Nem ideia O menino da porteira É dele mesmo É isso aí Se você tá dizendo Eu confio Quem sou eu Para dizer qualquer coisa Faz um jab Você Já chegou na cidade? Não Também ainda não Vamos pra lá Daqui a pouco Usar isso aqui Seria muito bom Contra o Vini Ia ser engraçado Seria engraçado O que? Ih mano É Dragon Dance Calma Não Fiquei intrigado Pra saber O que você vai fazer Não vou fazer nada Não aprendi o golpe Tudo bem Tudo bem Mas o que que era Então? Era Explosion Oh Mano Imagina Aquela partida Realmente Toda essa explosion É engraçada Oh 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 Sem você Eu viverei No caso Era Me first Me first Deixa eu ver Aqui Você Não vai ver não Fast forward Pode abrir Tiny mushroom Chegou na cidade Ou é um item escondido Depois do cut Cheguei na cidade Não sei Opa Eu ouvi Aqui Putz Ultra ball Ultra ball Aqui a gente tem a A Fábrica das pokebolas Sim Vê se tu consegue ir pra rota da direita Não né Eu não cheguei a ir lá Deixa eu ver Vou Só deixa eu falar que essa moça foi lá Pra ver se ela me dá alguma coisa Não Ela falou de triple battle Não tem triple battle aqui não né Deve ter Não Se você entrou numa casa Ela falou triple battle Vai ter triple battle Cuidado Tá a gente não consegue passar pra direita Os caras estão me cobrando 5 milhões Paga Infelizmente não tem essa Oportunidade aí O cara quer ver um tiny pokémon Tem que mudar seu mindset Será que ele considera o Charmeleon tiny pokémon? Ele vai te responder Não Não, não considero É Pô e o espadão O espadão é pequenininho Pô Jesus Também não Então vai a merda O Tangela O Tangela é pequenininho Nossa Tenho certeza que o Tangela Battle combo Ah tá É porque é pra iniciar especificamente Eu achei o menor pokémon Se ele falar que Mano Se ele falar que ele quer um pokémon menor que isso aqui Esquece Esquece Rapaziada Esquece Aê Pô Moço Aê O que ele te entrega? Poké doll Puts Legal Pô eu mostrei um gumi pra ele Se ele falar que o gumi Não é Não é pequeno É porque ele não quer um pequeno Ele quer um tiny É Deixa eu ver Vai a merda Garci Ah não Entrei no shopping Aqui Não quero comprar nada não Mulher Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não Não Que shopping Ah tá Você tá entrando pra primeira vez Aí Lógico Você já foi na Pokéball Factory Não né Não Eu tô adentrando as Houses Same O weather Onde tá o weather? Atrás da casa do shopping Do shopping Tem um shopping? Ah tá Como é que você chegou ali? Ah tá Do lado da casa Sim, sim Tem o lefstone lá em cima também Eu acho que a gente não tem como fugir não Acho que a gente vai ter que fazer um ginásio Uhul Nossa eu espero muito que vocês tenham me dado um Gengar gente É Eu também peguei a Gengar White Vocês sabem que eu gosto muito de Gengar né É rampaio assim Eu não sei o que eu fiz Eu só fiz Como assim? É da insígnia? Eu não sei o que eu fiz Eu só fiz O que aconteceu? Não sei A gente percebeu Vini Qual o level do Charmeleon A propósito Não tem como eu ver agora irmão O que você O que você tá fazendo? Eu não sei que botão eu apertei E o meu jogo está rodando a zero FPS Ah você deve ter pausado o game Não não O botão do lado do Z é o pausar A propósito Aí você pausou o jogo Não Esse botão ele faz assim Ele não pausa o jogo Ele faz assim Ao invés dele pausar Ele só dá um pause E mostra o próximo frame É isso que ele faz Como você E como eu volto Não lembro Beleza Eu tô segurando ele E eu tô salvando o jogo Boa Mas eu vou descobrir aqui Pelo controle Tec de atalho Eu desativei esse botão Por causa disso O cara segurando o botão Meu Deus Muito bom E o melhor que Como eu tô segurando o botão Ele vai estar em 1 FPS Sabe o que você pode fazer? É pausar e dar play Você tentou já né Tentei Muito bom Eu não entendo por que Tipo Avançar frame Tá logo assim Tipo Pra que tem isso? Ah Control A Provavelmente Quando você terminar de salvar Você aperta Control A Aí Vamos Voltou Esse 3DS né Putz grilo Cada vez mais bizarro Babu É bizarro Babu Ai cara É bizarro É bizarro É bizarro Baby Baby do Birulebi Baby Tá pronto pra gente ir pro ginásio Ou você não quer ir pro ginásio? A gente tem que fazer o Pokéball Factory primeiro Do que o ginásio Não Sim Não Não A gente não tem que fazer Pokéball Factory Não é Eu sei Percebi agora Quando eu cheguei lá Viu a porta fechada Hum Acho que não é Um cara lá Eu tô aqui Tentando pegar os itens No labirinto Ih rapaz Labirinto Aqui Ó Vocês me viram sofrendo demais Ah beleza Valeu pelo Max Revive o jogo Esse ginásio tem um puzzle Nível Sabrina É uma merda Fazer batalha com todo mundo É horrível 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 Mas o pior é que vale a pena Porque a gente já tá no level Que a gente precisa né Eu não tô né Porque eu fiquei sabendo Que isso aqui tem nível 40 né O ginásio ou eu O ginásio Ah tá Porque eu ia falar que eu não tenho não O ginásio não é 42? Yes sir Então Não tem ninguém no 42 Não tem ninguém no 40 Eu tenho um no 40 Tá Eu tenho um no 42 sim Esquece Quem é que tá no 42? Der Maniton Meu Deus do céu Cara The best inicial ever O próximo ginásio é de que mesmo? Ô louco Mandou um Volt Switch mesmo Ô louco Essa fera meu Tá Pros próximos ginásios Eu vou ter que Eu vou levar o O Metang Vai valer a pena Metagross é de horas A propósito Infelizmente Pô Era o mínimo né Nada Tinha que ter também O cara tá com 55 Mega Fun fact Vamos lá Deixa eu falar os meus megas Quem tem mega? Medichan É Banet É Metang Ebsol Locario E Amphorus Eu tenho 6 Ah não Ainda tem mais aqui na outra box Deixa eu ver Alakazam 7 E só Só Ainda parece que ia usar um por dia da semana Você já entrou no ginásio não já? Já Já fiz a primeira batalha em close life Você tá com o Charmander na equipe ainda? Sim Eu tirei o bicho Porque não ia valer a pena Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui Nível 40 Você tá maluco papai Esquece Locario Deixa eu ver se ele aprende algum ataque Tipo Metal Uh Como o DB atualizou ali as coisas Que bonitinho Eu tomei 4 mão blasts na boca E errei todos os mirror shots E abaixo o meu special ataque Observação Ele é nível 40 Ah é verdade Eu sei que é Não Não vamos treinar a gente não Fica um pouco de desafio também Ele é nível 40 Tá Eu tô no primeiro acima Eu tô tentando gravar onde a gente tá Pra poder fazer as A análise científica E baixou de novo o meu special ataque Nice Cara Isso aqui é maneiro O que que acontecer Isso é na líder Aí sim vai ser legal Já é natal na líder Ou Eu acho que eu sou mais rápido do que isso Né? É só Mano Eu só queria voltar A ser o que era antes Dá pra ela sentar no trono Mano Dá pra ela mandar um cagão Velho Lógico Todo mundo Usou o trono Dá pra mim Não mandar um cagas Um cagas É o cagas? É o cagas Deixa eu ver o meu aqui Quantos megas eu tenho no meu time Vou organizar boxes Matiamp Só cuidar pra não ver Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Um Dois Três Quatro Olha aí Cinco Conta com os de horas também Propósito Eu contei com os de horas Eu não sei Eu só contei o que eu sei que tem Aqui Você contou todo mundo que você sabe Tá safe Haldun Pinsir Heracross e o Charmander E O Scyther Scyther A existência do Scyther Quer dizer que pode existir um Sai e não ter Sai Nada eu tenho Risos O Bori resenha Piadas Engraçadas Sela de aprovação do Nego D Um por isso Planta faz isso? Planta faz isso? Ai cara Mano eu tô perdendo muito hard Pra aromatice também Jesus amado Planta faz isso? Nada Você tem Falando em plantas Você tem algum tipo Planta aí Poison? Não Azar o seu então Que isso cara? Não é porque eu também não tenho E eu tô falando sério Azar o nosso Pô se eu tivesse evoluído O Scyther Hum Esse é bom mesmo Mandar o Cagas? Não dá pra mandar Dá pra mandar o Cagas? Dá por Falei que dá pra mandar o Cagas Tô mandando Cagas Porque se tem um Clef O cara fica leve Leve Manda o Mirror Shot Mesmo num Clef Ah desgraçado Esse jogo Tem alguém aqui dentro? Não né? Ah tá Mano Mano do céu Critica Ficar memorizando aonde Aí aqui É isso que eu queria fazer Porque eu quero ir de andar em andar Pra poder a gente poder Manter Na cabeça Por onde a gente já passou É eu tô nisso também Não Tá Paralisei o Clef Aqui Thunderbolt Ah a propósito Se a líder tem o Mawile Mr. Mime Silvion Tá Eu acho que o meu único problema Vai ser o Silvion Meu problema vai ser Mawile Eu não tenho nada Ah tem O Turkle Não mas o Turkle Não vai valer a pena manter É por isso Tem que ser alguém que Passa tipo Sarrafo em todo mundo De uma vez só Tem que lembrar que é uma corrida Né Vini A corrida Naruto Se meu computador deixar Isso Ah se quiser botar O máximo mais lá embaixo A gente coloca O máximo lá embaixo? É o máximo de velocidade Do Do 3DS Isso Lá embaixo Como assim lá embaixo 100% É Agora não né Na batalha contra o líder Que aí fica mais justo Tá Eu já Batalei contra todo mundo aqui Eu acabei de fazer Batalha contra o Clef Ele começa com uma Mawile É um Pokémon que eu Não sei pronunciar o nome Maw Maw Sabe a palavra em inglês Enquanto isso Mawile Mawile Ah sim Sei Mawile Mas mesmo assim Toda vez que eu vou falar Eu vou tramar Mawile Viu? Ah não Tá certa Não julgo ninguém não Errar faz parte Ah não Mas aí é porque você é otório Forvo apenas Forvo? É Como assim? É um site que fala as pronúncias Tipo No Os idiomas Principalmente de nomes Dos idiotas? Mas Exatamente Eu cheguei na Líder Falta uma Você fez todas mesmo? Fiz Fiz todas Estou sentada no vaso Aí sim Será que tem alguém aqui mesmo? Ah não Não tem É só um espelhinho Tô sentada aqui Lindo no espelho Só que eu não pareço no espelho O personagem principal É um vampiro Pã 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 Edward apenas Crepúsculo Eu não sei se eu vou rir lá ou não Rilau Ah o Rilau Ganhou de um time aí Verde São Paulo Mano? Não Não sei o que é verde Seu daltônico Pra você deve ser cinza então Nada é laranja Depende do daltônico Na verdade É HP Vou usar Um HP No Pedro Hoje vai ser brabo hein Isso Por que? Vai ter Lakers E Utah Jazz Tá datando o vídeo Vini? Não Hoje Dia de hoje Quinta-feira Então tá datando o vídeo? Não Vocês vão saber que a gente grave isso aqui Literalmente às 5 da manhã Só que a gente desliga o sol Antes disso Tá pronto Tá pronto pra batalha Ai Tô desligado de sol Vambora Vambora Calma Deixa eu só Dejeitar Tá Falei com a líder Eu tenho que ir até ela primeiro Desgraçado mano Eu não fui lá porque eu achei que você já tava aqui Eu tava no cagão pô Falei pra você que eu tava cagando Estou cagando para você Vini E eu me perdi aqui dentro Do cagas é só você pelu da esquerda Depois você vai subir na rua de cima Aí depois vai pra direita Pra baixo Aí você dá uma piruleta e usa um skate rope E desiste Tá Cheguei aqui Calma aí Eu tô no Você é chalenjado Vamos lá Chalenjado Ah é Qual é a velocidade que eu coloco? Deixa aí Tá de boa aqui 250 mesmo? Sim Tá beleza É Valerie né O nome dela Valéria Isso Você tá desafiado por líder Valerie Vamos Aqui já Vamos Aqui Então vamos lá 3 2 1 Já Valendo Valendo Vocês esperam que deu uma travada Mas tá de boa gente Tá de boa Ainda bem que eu comecei com o Torko Mr. Mine Me avisa como é que tá a situação Tá 220 248 É tá safe Tá melhor que eu Porque o meu vibe 220 também Ai Eu não vi que era isso A light screen né Mó Tá Nossa Se você tiver um golpe físico de metal Você tá feito mano Não tenho Esse é o problema Ela usou light screen Hyper potion Putz Eu acho que eu vou te ganhar Mr. Mine Absurdo Eu vou te Uh Ai Mr. Mine Chega Quase Matei Nossa Ganhou Mas derrotei Eu estou no Mr. Mine ainda Eu Mano O Dazzling Green Da Silvion Deixou a vida do Lucario na amarelo Beleza Ai eu pusei um jab Segundo eu falei Eu uso ou não uso? Uso ou não uso? Uso ou não uso? Não sei Na minha cabeça Se passaram 37 mil opções Do que poderia acontecer E todas delas Levantou outro reflect Eu tava triste Mó Caraca Que Meu jogo foi pra zero Um Thunderbolt Fez meu jogo ir pra zero Estou eletricitado Paralisou até você Caraca Ai mano Esse Mr. Mine Velho Oh Eu saí do ginásio Tá Você pode sair de boa Psyche que segura Beleza Pô Esse Mr. Mine Velho Chatíssimo Agora ele me dá O Flash Cannon Era eu ter upado Um nível Um Nível O que que o Silvion tem Afinal de contas? É Dazzling Green Só? Não, não sei Não sei Só tomei o Dazzling Green Dazzling Green Tapa e pouco Quase me matou Quinte e pouco, mano Quase me matou E eu sou um Lucario 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 Let's go Dazzling Green Eu não precisava Ter corrido tanto Aparentemente O Mr. Mine Foi o O ápice Ele levantou O light screen E usou dois Hyper Potion O que que você Tava usando contra ele? Magneton Não é a verdade É Puts, eu achei que você Como tem stab Ia se dar muito melhor Do que eu Eu tenho agora O Silvion Ah A Cmi Hallshot Ah, eu não lembro Ah, mas Jesus Não vai fazer diferença Você quer fazer A Factory agora Ou o próximo? Não, no próximo Já tem meia hora Já É Tô só esperando você Porque a gente não tem que jantar, gente Dazzling Green Não Sim, às 11 da manhã Tomar café da manhã Não, eu janto às 11 Será que a gente tá no Japão? Não Não E na Coreia? Não Tudo bem Eu aceito que eu estou Na Argentina Chicos e chicas Olá Muchachos E amigos Muchachos e amigos É ótimo Se você é um muchach Você não E aí Caros amigos Bom dia Bom dia grupo Tá pronto aí, mano? Sim, mano Vambora Vambora Nossa, eu quero fazer um negócio antes Peraí O vídeo é seu, não é? Sim Eu quero fazer um negócio antes Eu quero mostrar a minha vitória Para ele Dazzling Green Só lembrando que eu ganhei um ponto, rapaziada Então estamos mais perto do título Já fiz mais pontos que o Vasco Que não é difícil Beleza O que não é difícil é o Botafogo O Vasco às vezes ele Faz a É tipo o Golfinho Eu nem sei se esse Pokémon é mais físico Se é especial Quem é? Quem é? Fala É ele Você vai ver agora Wigglytuff É, ele é físico E eu ensinei Dazzling Green Todo mundo não comete erros na vida Ele é especial O seu? Sim Ele é Mild Ele é um Mild, mano Tá ligado, parceiro? Ele tem mais special attack do que special Isso aí Meu parceiro Não Ele tem mais special attack do que physical attack Só os movesets dele que Todas as linhas foi top Bom, é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado dessa loucura Que a gente fez aqui Uma varga, né? É uma varga É um absurdo o que a gente faz aqui A gente realmente é louco Porque, né? Uh! Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pra você que assistiu esse vídeo até agora Não se esqueçam De Passar no canal do Cacau Eu esqueci de falar da playlist No começo do vídeo Mas acontece É É isso, rapaziada Não se esquece de deixar aquele comentário Se inscrever no canal Deixar aquele like Maroto E é nóis Valeu, falou e fui Tchau